Olá, esta é a questão 151 do Enem 2022, o caderno azul e o tema é regra de 3, também é uma questãozinha bem difícil para a gente poder fazer. E antes de iniciar a resolução, gostaria que você se inscrevesse no canal, caso não seja inscrito, para acompanhar as postagens semanais e divulgar o conteúdo aí para que o máximo de pessoas tenha acesso a esses temas de matemática do Enem 2022. Bom, vamos lá a questão 151 do Enem. Um médico faz o acompanhamento clínico de um grupo de pessoas que realizam atividades físicas diariamente. Ele observou que a perda média de massa, ou peso, entre aspas, que é uma massa corporal, que a gente fala no dia a dia, dessas pessoas, para cada hora de atividade física, era de 1,5 kg, certo? 1,5 kg para cada hora. Sabendo que a massa de 1 litro d'água é igual a 1 kg, ele recomendou que ingerisse ao todo 3 horas seguidas ao final da atividade. Então, 3 horas aí ao final da atividade. Uma quantidade total de água que corresponde a 40% a mais, certo? 40% a mais, ou seja, 100 mais 40, no caso da porcentagem, que a massa perdida na atividade física, para evitar desidratação. Segundo a recomendação médica, uma dessas pessoas ingeriu, certo dia, um total de 1,7 ou 1 litro e 700 ml de água após terminar os exercícios físicos. Para que a recomendação médica tenha efetividade, efetivamente sendo respeitada, a atividade física dessa pessoa nesse dia durou, aí está lá as alternativas que a gente vai ter que ver aí, vai ter que analisar. Bom, primeiramente vou fazer o seguinte, vou começar calculando a parte aqui que aumentou o valor, né? E falou que uma pessoa ingeriu 40% a mais, então seria 100 mais 40 e isso deu o total de 1,7 litros. Então, nós vamos ter que fazer o seguinte, eu vou ter que pegar essa quantidade que eu não sei quanto que é, que ela ingeriu, x, tá? E vou ter que calcular 140%, porque é o 100 mais 40, tá? Então, vou pegar o 140, multiplicar e dividir por 100, certo? E aí, esta quantidade aí vai ser igual à quantidade de litros d'água que a pessoa ingeriu, que é 1,7, tá? Bom, vou simplificar aqui, certo? E aí, aqui eu vou dividir 14 por 10, dá 1,4. Então, nós vamos ter o seguinte, x vezes 1,4 é igual a 1,7. Resolvendo isso aqui, como é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar 1,7 e dividir por 1,4, certo? Talvez aqui a dificuldade da questão, porque eu vou trabalhar muito com essa parte de vírgula. Bom, para fazer essa divisão, a gente não precisa se preocupar com a vírgula, porque o número de casas decimais dos dois números são iguais. Então, nós vamos fazer como se fosse 17 dividido por 14. Então, aqui vai dar 1, sobra 3, acrescenta a vírgula e o zero, aqui vai dar 2, certo? Vai dar 2, que sobra 2, acrescenta o zero novamente, vai dar aproximadamente 1,21. Então, foi a quantidade de líquido aí que ele ingeriu, não é? Bom, então vai dar 1,21. Só que o que ele quer saber aí no exercício? Ele quer saber quanto tempo a pessoa teria que ficar para atender o que a recomendação médica falou. Então, nós vamos ter que fazer o seguinte, a relação que deu para 1 hora aqui, né? A relação de 1 hora aí, no total aí, que foi feito. Eu já vou transformar essa hora para minutos, para ficar mais fácil. Mas aí ele falou que a cada hora, realizando atividade física, corresponde a 1,5 quilos. Eu já vou mudar para minutos, porque as alternativas já estão em minutos. Então, nós temos a relação aqui de minutos e quilos. E a gente precisa fazer uma regrinha de 3 para poder relacionar. Já vou colocar 60 minutos, corresponde a 1,5 quilos, certo? E aqui eu vou chamar de o tempo de y, só para não ficar igual, corresponde a 1,21, que foi o que a gente calculou, que foi mais ou menos o que deu aí da primeira parte. Bom, agora eu vou resolver, né? Vai ficar 1,5 que multiplica o y, que vai ser igual a 121 vezes 60, tá? Vou resolver o cálculo aqui. Vai dar aproximadamente quanto aqui, esse valor aqui. Bom, o zero já desce direto, 6 vezes 1 dá 6, 6 vezes 2 dá 12, vai 1, 6 vezes 1 dá 6, com 1 que subiu, 7, tá? Aí tem que contar duas casas para eu colocar a vírgula. Esse zero aqui não precisa colocar, porque o zero após a vírgula não faz diferença, né? Então, vou colocar o seguinte, vai ser 1,5y vai ser igual a 72,6. Para calcular esse y aí, basta dividir os dois números, né? Que seria 72,6 dividido por 1,1, tá? Aí nós vamos... ou 1,5, perdão. Então, já vou dividir aqui, mesma situação do outro, mesma quantidade de casas decimais. Então, não precisa se preocupar com a vírgula, faz como se fosse o número inteiro, que vai dar a mesma coisa. Bom, então aqui vai ser... qual o número aqui mais próximo? Aqui vai ser 4, que vai dar 60 para... 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 Sobra 12 aqui, né? Sobra 12. Baixa esse próximo número aqui. Vai dar aproximadamente 8 vezes aqui, né? 8 vezes... 8 vezes 15. Vamos ver quanto que dá aqui 8 vezes 15. Vai dar o mais próximo ali. Aqui vai dar 40, 4. Vai dar 120. Então, sobra 6, certo? Então, aqui vai dar aproximadamente 48 minutos. O tempo aí que ele vai ter que... Vai ter que fazer de... Para a recomendação médica aí, tá bom? Então, o tempo de duração aí dessa atividade física foi de aproximadamente 48 minutos. Não deu exato. Que aí vai ser correspondente alternativa B. Que é o tempo aí de... Que durou a atividade física atendendo as recomendações médicas que foi falado no texto, tá bom? Um abra... Opa, peraí. Não é B, não. É AC. Olha aí. É comendo bola aqui, ó. É AC que tá 48 minutos, tá? Entre 45 e 55 minutos, tá bom? Um abraço a todos. Até! E aí E aí